Olá, colegas advogados. Eu estou aqui com o doutor Luciano Dantes Sampaio, nosso colega advogado, militante na comarca de Cascavel, onde nós estaremos levando o nosso almoço das sextas, no dia 13 de outubro próximo, e seremos recepcionados lá pelo colega doutor Luciano Dantes Sampaio. Doutor Luciano, por favor. Bom, eu queria convidar todos os colegas e colegas advogados e advogadas para comparecer ao almoço dia 13 em Cascavel. E para nós discutirmos, os advogados, a questão das comarcas, as dificuldades que nós advogados, que no interior sofremos dia a dia. E isso nós merecemos discutir. Ok, colegas. Então, por gentileza, curtam, compartilhem o nosso vídeo e compareça ao nosso almoço das sextas em Cascavel. Muito obrigado. Muito obrigado, Luciano. Obrigado.